Após ouvir a explanação do companheiro presidente dessa casa, que a sua linha de conduta, honesta, transparente, patriota, inteligente e que era para nós como a âncora de um barco que conduzia o navio das lutas aqui dentro desta casa. Os operários navais, ao que nos parece, já tinham uma índole de não se conformar apenas a trabalharem, produzirem e fazer um Brasil grande, um Brasil bonito. Já se manifestava aquela índole do patriotismo. Eles não se conformavam em ver problemas políticos ocorrendo e temos um sindicato morto, inerte, com um punhado de parasitas aqui dentro do sindicato. Era um conflito muito grande. Então, um grande número já de honraros, já conscientizados, de que era preciso tomar posições políticas, porque, na nossa visão, todos os acontecimentos políticos, a classe trabalhadora tem que estar presente. Porque ela, deste navio que congrega as diversas forças vivas da nação, neste navio, a classe operária é um motor. Sem essas forças vivas, este motor, não vale lugar nenhum. Mas também as forças vivas não serão vivas se não tivermos este motor. Então, há de ter um entrosamento para que a luta marche junto. Muito bem. Sentias, nos operários, na guerra de 45, operários navais, na rua, pedindo que se fosse... Vejam bem, trabalhadores pedindo guerra. Nós, trabalhadores, somos amantes da paz, mas queríamos que a guerra se intensificasse, porque tínhamos que derrotar o inimigo comum da humanidade, que é o eixo Roma de Vitória, que era a guerra dos nazi-fascino, para dominar o mundo todo. E lá estavam os operários navais, acipando, levantando a sua bandeira, e quando partia, uma embatação, nos estadeiros, que ela tinha sido abatida, pelos submarinos, alemães. Alemães, vocês deviam ver que carro, que amor, eles pegavam aquele navio, para que ele voltasse logo para as águas, para ir a ver o enfrentamento, como nós fazíamos. se construiu, nos estadeiros, da costeira, vários caças, submarinos, para que eles se variam à fundo, porque eles queriam afundar o mundo. E lá estavam, os trabalhadores operários navais, trabalhando, a ponto, de desvaiarem, de tanto trabalho, porque eles queriam dar tudo de si, para ver o nazifascismo, derrotado. E companheiros, com essa participação, eles, e nós, o mundo viu, o nazifascismo, o terceiro anjo, ser esmagado. e ontem, nós vimos, a senha, de um, revalecente, do nazifascismo, aquele, deputado, carnalho, que prende, tortura e mata, que tentou, ofuscar, o grandismo, desse trabalho, patriótico, da comissão da verdade, eles tentaram, fazer isso, e, fez aquele papelão, e procurou, mais de uma vez, ele, se identificar, com o nazifascismo, cuidar, com aquela, lenda social, bem, companheiros, essa, essa índole, dos, trabalhadores, operários, navais, tiraram, esse sindicato, daquele, maragem, não, faziam a semeia, não, cuidavam, interesses da categoria, não, liam, balancetes, não, cuidavam, dos, interesses, da categoria, ler, balancete, é prestar conta, do dinheiro, dos, trabalhadores, é uma coisa, de suma, importância, de grande, transparência, e que tem que existir, na luta, dos, trabalhadores, a transparência, a, honestidade, é isto, é que faz a força, é isto, é que faz a diferença, é a gente ver, que quem está, na frente da luta, merece o nosso respeito, merece a nossa confiança, e confiança, adquire-se, com luta, com honestidade, muito bem, em 53, este sindicato, saiu, como falou, o nosso valoroso, companheiro, Benedito, saiu, daquele maragem, Lula, e, daí, para cá, companheiros, de, 53, a, 64, foram, 11 anos, onde, se escreveu, o livro, mais bonito, das lutas, da classe operária, no Brasil, o livro, só tem, páginas, douradas, coisas, lindas, maravilhosas, que os trabalhadores, brasileiros, realizavam, e, em particular, os trabalhadores, operários navais, então, nesta década, de 53, até a chegada de 60, houve, muitas, anuâncias, porque, nós, como esta comissão, tem, e todos os companheiros, tem o dever, e a obrigação, de ganhar, a opinião, pública, que é o fiel, da manança, e, nós, tínhamos, que cuidar, de coisas sérias, do dia a dia, do trabalhador, aumento de salário, melhores condições, de trabalho, construção naval, nessas empresas, reapareamento, dos estaleiros, quadro de carreira, que nunca tinha existido, uma oficina, não sabia, quantos mestres tinha, quantos encarregados, quantos operados, era uma, uma balbúrdia, e nós, com companheiros, presidentes, inteligentes, preocupados, como o Irineu, Firmino Fernandes, o Benedito dos Santos, o Álvaro Ventura, esses companheiros, vocês deviam ver, uma mão na gala, que eles tinham, para fazer, as coisas, para, servir, a classe operária, eles tinham, orgasmo, de prazer, quando, conseguia, uma vitória, para essa, laboriosa classe, que coisa, linda, e maravilhosa, vinham, aqui, nesta casa, políticos, influentes, na ocasião, o Brizó, teve aí, o João Lula, veio aí, na morra, do dia, que mataram o Kennedy, e outros, políticos, senadores, Vasconcelos, e muitos outros, foi bem, companheiros, nesse, período, houve, uma tentativa, de golpe, de Jânio Quadro, canção, e dá, um pulinho, aqui fora, renunciei, mentira, ele, queria voltar, como Salazar, o Franco, mas, o povo esperto, já, tarimbado, resistiu, não, nós queríamos, a coisa do Briz, tu largou, foi embora, azar deu, agora, queríamos o Briz, e aí, pau comeu, a coisa, ficou feia, e lá, no Rio Grande do Sul, levantou-se, a, força, da luta, pela legalidade, que seria a posse, do Briz, e aí, estamos, operando a paz, juntinho, na luta, paramos, tudo, botamos o bloco, na rua, fomos, aos milhares, exigir, o respeito, da constituição brasileira, e fizemos, e toda a nação, foi, vitoriosa, deu, ali, o primeiro, rebond, dos golpistas, então, companheiros, nós, tínhamos, o cuidado, também, de sermos, solidários, nós, víamos, outros povos, que lutavam, para, se livrar, das garras, do inimigo comum, ou, imperialismo, isso é uma letra mundial, essa desgraça, e, como, não podiam deixar de ser, atacaram, a nossa gloriosa, ilha cubana, que tinha, tinham tirado, machado, no taba, depois tiraram, o, fugência batista, no taba, e, depois, seguraram, o, fidel, a raza, não deixaram mais, o, o fidel, mas, na boca do lobo, a cem mil quilômetros, da sede, do imperialismo internacional, eram aquelas, provocações, terríveis, e, nós achamos, em todas as forças, vivas, dessa nação, que deveria ser, feita alguma coisa, e foi, o grande, o congresso, continental, de solidariedade, ao povo, e a sua revolução cubana, e fizemos, companheiro, aqui dentro, não se podia respirar, tinha aqui, milhares, e milhares, e milhares, de pessoas, com influência, de quase, todo mundo, presente, e com, três figuras, que eu nunca mais, pude esquecer, eu era um jovenzinho, de vinte e poucos anos, e fiquei entusiasmado, de ver na mesa, e usaram, da palavra, três pessoas, Francisco Julião, que era o presidente nacional, das ligas camponesas, hoje, Movimento Sem Terra, apassionária, Dolores e Barrulhos, que, enfrentava, o Francisco Franco, o tirano, na Espanha, e, como não podia deixar de ser, o melhor filho, da classe operária brasileira, esteve presente, para trazer, hipotecar, todo o seu apoio, e solidariedade, à Revolução Cubana, e ao povo cubano, que foi, o cavaleiro da esperança, Luiz Carlos Prestes. Mas saibam, o cavaleiro, não está mais entre nós, mas ficou a esperança, vamos que vamos, porque as contradições, abrem os caminhos, para a grande gruta, que estamos empreendendo. Então, companheiros, nós, criamos, coisas boas, para os trabalhadores, nós, criamos, lutamos muito, pela construção naval, no Brasil, foi feito, um navio aqui, Juscelino, veio bater quilha, na ilha da Conceição, o navio Vitória dos Flores, Ponta da, Ponta da Ação, Ponta Neco, foram construídos aqui, pela mão do operário naval, já, já não precisavam, fazer, apenas, estaria daqui, engalhada, nós já estaramos, aperfeiçoando, mas, é, é uma obra difícil, um fato, que, não gostaria, de esquecer, nós, tínhamos, uma grande, preocupação, com uma empresa, que, nós, sempre, achamos, que, seria, um grande, pilar, econômico, para o nosso país, chamava-se, chama-se, Petrobras, era a menina, dos nossos olhos, queria nos ferir, era só dizer, que a Petrobras, era feia, de uma certa vez, Juscelino, veio inaugurar, um terminal, aqui, do que de Caxias, e nós, operários navais, sempre presente, as grandes, lutas políticas, do país, lá, queríamos ir lá, mas, não fomos convidados, tem uma, uma panelinha, no meio disso aí, que não gosta, de trabalhador, trabalhador, é só para trabalhar, no meio do caminho, não pode se meter, em política, mas, é o que faz a nação, é aquele que trabalha, que faz a nação, é que gera, riquezas, não pode se meter, em política, não, que, que raciocínio, idioma, torpe, macabro, antipátrio, então, nós, queríamos saudar, o Juscelino, para ele sentir, que os operários navais, estavam lá, juntinho, chegando junto, festejando, aquele momento, mas, a segurança, e diz, que nós, não podíamos nos aproximar, não fomos convidados, nós, nós alugamos um navio, aqui, onde tinha o estaleiro, é vinho, antigamente, ali, na contorno, nós, nós alugamos um navio, sempre, enchemos o operário, parte a cartagem, e partimos para lá, chegamos lá, não tenho como chegar, era proibido, ainda mais, para que ela se faça, operários navais, felicitam, Juscelino, como cheque, com mais esse avanço, pela luta, na luta da Petrobras, a Petrobras, vai vencer, nós teremos, essas, essas palavras de ordem, pujantes, que nascem do trabalhador, é, companheiros, a lancha de Juscelino, passou, de longe assim, a uns 500 metros, do nosso navio, e a Bahia, entra na frente, ele não vê, mas nós, tínhamos, um dispositivo, de queima, de queima de fórum, mas coisa boa, coisa, rapaz, assustadora, aí, os comandantes, daquele movimento, gritou lá, ainda me lembro, dois deles, é, Benedito, Costa, que também, coitado, não está mais entre nós, e eu pedi, o Alves de Maranhos, também não está em nosso meio, disseram lá, fomo, ah, parecia Copacabana, romper mão no voo, foi um tiroteio, um negócio espantoso, até os surdos, tinham que ouvir, aí, daí, a um quilômetro, a lancha de Juscelino, fez a volta, e veio, parou assim, a quatro metros da gente, Juscelino tirou o capacete dele, e comprometeu os operários navais, olha, companheira, ali ficou marcado, o valor da luta, dos trabalhadores, e em particular, os operários navais, quando a FRONAP, a Frota Nacional de Petroleiros, eu era secretário-geral do sindicato, eu escaracunchava tudo, porque o secretário-geral, tem que mexer em tudo, ele é alugado a mexer em tudo, e eu via lá, o pedido de chapas, para fazer, 12 petroleiros, para Petrobras, a pedido da Frota Nacional de Petroleiros, e, em volta redonda, dizia, não tem mais aço, acabou o aço, as chapas, que vão ser feitas, já estão comprometidas, inclusive, para a fabricação, de embarcações, para outros países, inclusive, a Argentina, mexeu com a gente, mexeu com vocês, vai pegar a nossa produção de aço, vamos fazer navio para fora, e a Petrobras fica vendo navios, porque não tem chapa para fazer, nós partimos, para a importação das chapas, para fazer os navios, quando as chapas chegaram, iam no Averão, o Escavajima, fazer navio para fora, ah, eu me lembro, eu fui indisciplinado, eu invadi o escritório da Cassex, que era o homem portador, me prendam se quiser, mas a chapa, vocês, não, vão levar, que elas vão fazer, os 12 navios, para a Petrobras, e foi, a Petrobras recebeu, os 12 navios, feitos com a chapa, que eles queriam desviar, viu o porquê, eu até hoje, eu falo, quando eles vieram em cima da gente, furiosos, raivosos, nazistosos, é por causa dessas coisas, nós estávamos, estávamos em uma plataforma, dando reflexo, para a luta de todos os trabalhadores brasileiros, aqui, uma vez, eu tinha essa intimidade com a diretoria, e nós abrimos, esta casa, deixa de ser sindicato, de todos os trabalhadores do Rio de Janeiro, e aqui vinham, trabalhadores da Marinha, fazer assembleia aqui, vinha aposentado e pensionista, enchiam isso aqui, viam trabalhadores, outros, onde o patrão, não deixava, enfim, aqui, nós, a vez, participávamos até da mesa, para passar, algumas experiências de luta, e colher outras, porque ninguém sabe tudo nunca, e companheiro, aqui, se transformou, na sede, dos trabalhadores, do estado do Rio, a ter, mais bem, a polícia militar, a sua associação, vinha fazer, assembleia aqui, e nós abríamos o sindicato, os sem terra, do interior do estado do Rio, nós tínhamos o cuidado, recolher ferramentas, roupas, agasalhos, alimentos, e encher caminhões, e mandar para essa, para essa, prece pessoal, que lutava, por um pedacinho de terra, hoje, já escutei uma vez, o sem terra dizer, nos dê a terra, que precisamos, e transformamos o Brasil, no celeiro do mundo, e é verdade, porque está na mão, de um grupo, de fazendeiros, e de latifundiários, corruptos, vendilhões da pátria, então, minha gente, como toda discussão, nesse país, acaba, em samba, ou em pizza, não, é o caso, dessa espionagem, que está aí, isso é uma grande pizza, porque, ninguém, se atreve, a fazer uma grande manifestação, em frente, à embaixada, dos Estados Unidos, fora, Yankees, deixe, o Brasil, fora, então, se deixar, só com Dilma, e Obama, vai virar, uma grande pizza, o que é, minha família, nós temos, que ser realistas, onde não tem, não tem nada, tem que ter, pobre, é como a corrupção, quem disse, que onde, que tem corrupção, tem democracia, pois se democracia, e corrupção, são os maiores inimigos, é assim, como a corrupção, a morte, a tortura, são irmãos gêmeos, nós somos inimigos, ferrenhos, dessa corja, e companheiros, nós, achamos, é preciso, é preciso, é necessário, é necessário, organizar lutas, a luta organizada, ela traz a transparência, a transparência, aniquila a corrupção, a corrupção, não vive na transparência, ela só vive por baixo, ela corrói os valores, por baixo, ela é ladrona, ela não presta, ela não presta, e quando pode, ela prende a assassina, ela mata, então, companheiros, eu diria, nesse país, tudo acaba, quase tudo acaba, em samba, ou em pizza, nós vamos acabar em samba, por quê? nós construímos, para lazeirar, as famílias dos trabalhadores, que não era nenhum favor, é um direito, assim como bacana, pega os iates, feito, com as madeiras nobres, roubadas, nossas, constrói, que os iates bonito, e vão tomar, champanhotas, envelhecida, e importada, na taça de ouro, nós achamos, que o trabalhador, deveria ter, sua coluna de férias, o sindicato, ganhou, um lote, em cabo frio, e construímos, uma coluna de férias, mas como é que eles, iam pagar? O operário, pode pagar, uma coluna de férias, para tal mês, não, agora o sindicato, fez, você vai lá, vai passar, um mês, e vai pagar, em 12 meses, o sindicato, sem juros, sem correção monetária, vai pagar, só o que gastar, então companheiro, foi uma grande conquista, a coluna de férias, para os trabalhadores, operários novas, porque nós, tínhamos cuidado, de termos, as grandes lutas políticas, e as conquistas, particulares, da categoria, se não, não iam falar, para o vento, foi bem, aí nós ganharmos, a opinião pública, de todo o setor, de operar navais, muito bem, aí, como não podia deixar de ser, fizemos, carnaval também, companheiros, páginas, acreditem, este cara, tinha vinte e poucos anos, podia estar brincando, naquela época, e estava pulando, eu tenho foto, com o meu presidente, pulando o carnaval, hoje, hoje não, hoje, já estou, massacrado, pela idade, massacrado, pela doença, porque a prisão, que tive em 69, o carniceiro, da marinha, falou para mim, tu pode até sair inteiro, aliás, tu pode até sair vivo dessa, mas inteiro não, e cabar como é comum, foi bem, mas isso aí, eu aceito, como uma doação, a luta, não um massacre deles, é uma doação, a luta, eu estou feliz, porque não tenho isso, por acaso, eu tenho isso, pelas lutas, que nós, entendíamos, em favor da paz, da nossa nação, eu estou feliz, e, companheiros, finalizando, a imprensa local, da época, do carnaval, de 1963, é que esse sindicato, foi invadido, eles pegaram a documentação, quase toda, esse sindicato, fez, o melhor carnaval, do estado, do Rio de Janeiro, tinha, 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 do Rio, clubes, influentes, nós, fomos, o melhor, porque, todo, a gente, não esquece, o grande carnaval, e para, é, finalizar, esse, esse momento, foi, bastante, importante, não, para a categoria, ou, ver, os operários, ou operar, organizar, um carnaval, ou, companheiros, isso, não é fácil, mas, fez, fez bonito, aqui, todo mundo, se divertiu, e os preços, é como, eu, desdicaria, os precinhos, ó, ao alcance, de todo, trabalhador, uma coisa, linda, e maravilhosa, eu, faço um apelo, o que, vocês, puderem, fazer, em função, de botar, aqueles carrancudos, atrás das igraias, põe, dizia o Benedito, é claro, não é querer, é poder, mas, se for possível, meta aquelas carrancas, não tem rosto, nem cara, é carranca, e, companheiros, me deem um presente, se vocês, puderem, faça aqui, o memorial, de luta, de todos, trabalhadores, do Rio de Janeiro, para vocês, meu mundo, o gado, e só, a luta, 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 passo aqui, as mãos, da comissão, um depoimento, de um período, eu estive preso, um período, passo aqui, as mãos, da comissão, alguns detalhes, não está tudo aí, E aqui também uma foto de quando nós brigávamos pelo CGT. Era a força de maior unidade do país na época. Aqui estou eu, secretário, aqui está o presidente de Previdência e aqui está a placa. CGT é legal. Passo a mão da presidente. Muito obrigado. Boa sorte nessa trajetória de vocês e conte com a gente. Nós vamos vencer essa. Obrigado.